Ainda existe uma divisão em relação à opinião formada quanto à atuação do Atlético contra o Libertar nesse primeiro jogo das oitavas da Libertadores, né? Teve uma galera que achou que foi um jogo bom, eu tô incluso nessa galera, teve uma galera que achou que o jogo não foi tão bom assim. Lembrando que o último jogo que o Atlético tinha vencido no mata-mata de Libertadores antes desse jogo contra o Libertar, vocês lembram quando foram? Quando foi, na real? Contra o Chivas, irmão. 3x0 contra o Chivas, tem tempo, 17 anos. Então o Atlético, ele tá começando um processo de se estabelecer no mata-mata de Libertadores. Eles já se estabeleciam na fase de grupos, agora é se estabelecer no mata-mata. Foi um jogo difícil, como se imaginava, enfrentando um time muito físico, enfrentando um time que tem alguns talentos individuais que eu acho que a gente pode destacar com certa tranquilidade, como é o caso do Melgarirro, que fez um baita de um jogo, sabe? O Libertar, ele até conseguiu ter mais a bola do que eu imaginava, achavam que eles iam entregar mais a bola para o Atlético, até para a estratégia deles, mas eles atacaram bem. O Vidalba, que fez o gol, também é muito bom jogador. Mas eu acho que o Atlético, ele também fez um bom jogo, óbvio, que existiram momentos de um domínio maior. Momentos, por exemplo, na reta final do primeiro tempo, onde o time criou muitas e muitas oportunidades, sabe? A gente já fez análise do jogo, tá aqui no canal, e a gente listou 7, 8 chances que o Atlético criou ao longo da partida. Eu acho que ele até soube se defender bem. O gol foi um momento ali de uma falha individual muito séria do Pedrinho. Mas, por que o Atlético ganha esse jogo? Eu acho que é muito importante a gente entender o tamanho dessa vitória e como e por que essa vitória aconteceu. Eu acho que vai muito pelas individualidades. O Atlético, ele monta um elenco pensando em dar mais opções, dar mais numerosidade ao treinador que fosse assumir o time na temporada. Mas o Atlético, ele também contrata pensando em qualidade. Ele também traz jogadores pensando em montar principalmente uma liga ofensiva que fosse capaz de desequilibrar. No ano passado, a gente dependia muito de Nicão e Terence para que esse processo de desequilíbrio acontecesse, sabe? E o Nicão, em vários momentos, até se sentia meio sozinho, pensando assim, putz, velho, existe uma Nicão dependência aqui. Hoje, eu acho que você tem um principal jogador que é o Terence. Mas, outros jogadores fazem falta, a gente sentiu falta do Arbener, a gente sentiu falta do Pablo. Mas o elenco tem opções para suprir ausências e mesmo assim manter a qualidade e desequilibrar um jogo tão difícil. Lembrando, 17 anos sem ganhar um jogo em mata-mata de Libertadores. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, mandar um salve aqui para todos os nossos patrocinadores também. KTO, lembra de usar o código 3 pontos, vou até botar na tela aqui, ó. Código 3 pontos te dá 20% de bônus no primeiro depósito. Evolução Pizos e United Gym também estão com a gente. Duas marcas parceríssimas, parceríssimas, parceríssimas. Eu vou botar na tela números de jogadores que, para mim, foram os grandes destaques. Sabe, jogadores que geraram jogo, jogadores que foram o grande diferencial. Como eu falei, as individualidades falaram mais alto em jogos tão equilibrados, as individualidades têm que falar mais alto, sabe? Se as individualidades não falarem mais alto, as individualidades dos seus adversários vão falar. Eu acho que hoje se separa muito o futebol para você marcar de maneira coletiva. Se marcar não, para você marcar de maneira coletiva. E para você atacar potencializando quanto mais as individualidades. Óbvio que o coletivo vai ajudar. As construções dos gols do Atlético foram muito bonitas. Mas se você pegar e separar o DVD do jogo do Vitor Roque, separar o DVD do jogo do Terence, separar o DVD do jogo do Coelho, você vai ter uma certeza, sim, que os três fizeram uma grande partida. Eu trouxe aqui só os números, porque ficar mostrando print é sempre mais confuso e tal. E separei aqui. Vamos começar falando do Coelho, cara? Eu acho que é o jogador que gerou mais polêmica nesse confronto como um todo, porque algumas acusações de ser um jogador muito fominha, algumas acusações de não ter feito uma boa partida, ter aparecido em momentos muito específicos. Assim, eu vou trazer até uma fala do Tite, que o Michel Totti, que tem um perfil muito legal no Twitter, ele fez o recorte e trouxe para o debate. O jogador, quando ele atua numa área mais avançada, o que acontece? Ele atua numa área mais congestionada pela defesa. Então, recebeu essa bola, ele vai ser facilmente pressionado. Sabe? E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com o ataque do Atlético. O ataque do Atlético era facilmente pressionado num jogo muito físico. Mas mesmo assim, conseguiram criar grandes oportunidades. E o Coelho foi um cara que gerou muito jogo. O Coelho deu uma assistência, assistência para o cruzamento para o gol do Nico. Foi numa jogada ensaiada, sempre se reclama, putz, o Atlético não tem jogada ensaiada. Mas foi numa jogada ensaiada muito bonita, muito bonita mesmo. Deu três passes-chave, aquele passe que bota o companheiro numa condição boa, ou de dar uma assistência, ou de fazer uma finalização. Então, a gente já começa a quebrar a lenda de um Coelho de Fominha. Olha os números mais chamativos do Coelho. Uma assistência, três passes-chave e duas grandes chances criadas. Então, assim, ele teve um momento de individualizar o jogo dele? Teve. Quase fez um gol num corte muito bonito. Sabe? Teve uma batida de bola no travessão de fora da área. E eu acho que o ponto, ele precisa ter esse jogo individual. Não é só o jogo coletivo. Mas o cara que tem seis ações claras no campo ofensivo, fornecendo os seus companheiros, ele não pode ser chamado de Fominha. O Coelho é um ponto associativo. O Coelho gosta desse jogo, o que não pode é o lateral passar e ficar reclamando. Mas que o Coelho fez uma grande partida, incomodou, levou a perigo ao adversário, foi um escape, ganhou na velocidade, explorou profundidade. Eu acho que isso aí é inegável. E ainda explorou a condição de finalizar que ele tem de maneira muito eficiente, sabe? Isso aí, acho que é de maneira inegável. Então, gostei muito do jogo do Coelho. E acho que vai ser muito importante lá no Paraguai também, levando em consideração que o Libertar vem pra cima, ser essa nossa fonte de escape, trazendo velocidade, conseguindo segurar a bola no ataque, sabe? Acho que vai ser fundamental. Agora a gente vai falar, pra mim, o melhor do jogo. Assim, uma atuação do nível, começo de trajetória no Atlético do Terence. O Terence jogou muito, gente. O Terence jogou muito. Tem algumas coisas que a gente consegue trazer pelos números, mas, cara, a maneira que o Terence jogou foi foda, assim. O Terence, ele trouxe um encanto. A gente teve uma grande atuação de um camisa 10. E o Terence é isso. Quando o Terence, ele quer, e tá bem fisicamente, ele é um dos melhores camisas 10 do continente. Toques curtos, sabe? Trazendo o jogo pra dentro e fazendo com que o jogo do Atlético funcionasse muito por dentro. O primeiro gol é um grande exemplo de quando o Terence aproxima e qualifica a jogada, o que que acontece, sabe? O Terence é um jogador que, pô, deu uma assistência belíssima pro Vitor Roque. O gol do Vitor Roque foi um golaço. Por toda construção de jogada. Então, o Terence deu essa assistência. Também deu três passes-chave. E também duas grandes chances criadas. Deu um chute no gol, o gol que ele acaba perdendo. Se você pegar Terence e Coelho, 12 ações pra ajudar seus companheiros, pra dar assistência aos seus companheiros no jogo. Se isso não é uma grande atuação, já não sei o que que é mais. Poderia ter feito o gol pra trazer ainda mais brilho? Trazer mais evidência pra sua atuação? Poderia. Mas se o Vitor Roque não perdesse aquele gol, meu Deus do céu. Se o Vitor Roque não perdesse aquele gol, meu Deus do céu. Ia ser a jogada da Libertadores. Por isso que eu falo. Traz eficiência, traz constância, sabe? Tanto Coelho quanto Terence. Muito se fala, ah, mas ele não é constante ao longo da partida. Um cara que oferece essa quantidade de lances, ele teve constância, sabe? E também traz algo a mais. E quem tem algo a mais também, que a gente não pode ignorar, é o Vitor Roque. Acho que o Roque jogou menos que esses dois, sabe? O Roque faz o gol, um gol muito importante pra abrir o placar naquele momento. O Roque tem duas jogadas falhas, que eu acho que atrapalham. Que é a jogada do impedimento ali, que seria um lance de pênalti. o gol perdido depois da jogada do Terence. Mas, cara, super normal, o garoto, fez um grande jogo, sustentou bolas, cinco duelos vencidos. Eu tinha muita dúvida em relação ao Vitor Roque, nesses duelos físicos com a defesa do Libertar. Um chute no gol, poderia ter feito aquele gol que ele perdeu. Um gol, sabe? Um gol com sete minutos. Primeiro jogo do moleque na Libertadores. O Vitor Roque nasceu quando o Atlético ganhou o último jogo dele no mata-mata de Libertadores. Vocês têm noção disso? E o moleque vai lá e faz o gol mostrando personalidade, mostrando o que a gente sabe que o Vitor Roque tem. Que é algo a mais também. O Vitor Roque, ele é diferente. O Vitor Roque, ele é especial, sabe? E assim, o Pablo fez falta. Mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar em Pablo e Vitor Roque juntos. Então, cara, assim, eu pelo menos me sinto muito feliz de ver essas individualidades aparecendo e fazendo a diferença em prol do Atlético. Por quê? Porque já existiram outros momentos que a gente não tinha essas individualidades. Já existiram outros momentos que a gente sofria, sofria e sofria. Por só ter o Nicão, o Nicão não podia jogar. Tinha que apelar pra Jaderson, tinha que apelar pra Jader. O Atlético mostrou um repertório ofensivo muito legal e as individualidades desequilibraram. É isso que tem que acontecer. Vou dar um exemplo de uma individualidade que não desequilibrou. Roger Guedes. Roger Guedes no jogo contra o Corinthians. Foi lá e perdeu o pênalti. É isso. Basicamente, nossos jogadores de frente não pipocaram. É isso que eu quero trazer pra vocês. Forte abraço.